É o cimplão de tudo Se ele vir buscar meu aposentador e falar que não é o meu trabalhar mais Eu dou aposentador e continuo trabalhando Música Pode parecer mentira a história de pescador Mas eu não conto mentira, é verdade, sim, senhor Sob a sombra da paineira sempre brinco um beija-flor Quando a primavera veste o sertão com sua cor De manhã o sol clareia, beija sua terra, amor Tô morando na cidade, mas essa triste saudade mora nesse cantador Um rio manso refresca a tarde quando é calor Cantando as suas margens um passarinho cantor Violeiro e viola, melodia e trovador O artista e a arte, as raízes de valor Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou As cores da natureza, o milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua O meu olhar já ficou Por causa de uma morena Esse caipira, esse caipira chorou Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu sertão é remédio para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta Por isso o caipira canta Pro sertão que lhe ensinou Quem não conhece a beleza de um cafezal em flor Parece um tapete branco que a natureza bordou O arrozal no banhado, cor de ouro madurou Mas vale bem mais que ouro Nas mãos de quem lhe plantou Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou mais um dia aqui na casa da dona Vicentina Cheguei aqui, gente, cedinho Sete horas da manhã Cheguei na casa dela e ela já não estava mais Estava trabalhando Estava não, está trabalhando Eu vou subir lá, gente Olha o morrão que eu subi aqui Que eu estou subindo Olha só A dona Vicentina disse que ela está Está trabalhando aqui em cima Foi buscar milho Olha a subida aqui E diz que ela já está Buscando milho E vai trazer o saco nas costas Vai precisar ver o trio que é aqui Diz que o javali está comendo todo o milho Tem que tirar logo, senão o javali come todo Olha só No meio da mata Tem até onça nessa mata aqui, gente Com certeza tem já Uma vez acharam uma onça na beira da BR O carro atropelou O carro atropelou O carro atropelou O carro atropelou Tem dois trios Um para lá e outro para cá Gente do céu Eu estou cansado, hein? E subiu o morro Vamos ver se nós acharela Vou cortar um pouco aqui E depois eu continuo de novo Gente, olha o obstáculo aqui Meu Deus Estou cansado, gente Estou cansado, cansado Morrão Vem aqui Parece não, gente Mas aqui é quase em pé E ela com 82 anos Encontrei a senhora no meio do trio Aí sim Já está voltando Meu Deus Cansei, dona Vicentino Cansei Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Bem, graças a Deus Então está bom Amanhã andou cedo hoje Rapaz, acordei cedo Acordei seis e meia hoje Por quê? Que bom Seis horas, na verdade Aham, é Vamos ver enquanto eu estou aqui Deixa eu descansar um pouquinho Já com certeza que a senhora Gente, já passou um pouquinho Que eu cansei Eu tenho sopro no coração Por isso que eu cansei muito É Quantos anos você tem? Eu tenho 47 Puxa, novinho tem Com o negócio do coração É, eu já nasci praticamente Nesse problema, né Aham E eu tenho Tenho sopro no coração E tem ritmia também, sabe Ah, é? É, daí eu subi esse morro aqui Gente, olha A dona Vicentina Quantos anos você já tem? Dia 6 de setembro É, oitenta e três Oitenta e três anos É, dia 6 de setembro E a senhora sobe esse morrão aqui Para vir buscar o milho Ela passou para descer Daí desce Para descer Desce bem igual para subir Eu não aguento subir, né Não aguento subir com o saco na cabeça, né É, daí não Aí sobe Só para descer Mostra o milho aí da Rocinha da senhora Para o pessoal ver Mostra o milho aqui Para nós ver Vamos ver lá na bandeira Ah, vamos lá Vamos lá na bandeira Ah, lá na bandeira aqui em cima Ah, está pertinho Ah, está pertinho aqui Vamos lá, gente É Doutor Vicentina, a senhora não é fraca não Doutor Vicentina Com oitenta Graças a Deus Graças a Deus Deus dá muita saúde para a senhora, né Graças a Deus Tenho muita fé em Deus 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 abençoa, né, dona Vicentina Graças a Deus Com descer de Deus Olha esse pé de manga aqui Onde eu vim Vim aqui, né Tinha um toco aqui Vim chupando a manga Peguei e enterrei o O carocinho da manga No pé do toco Olha que tamanho, tá Eita Só já chupou manga daí Já é Eita Chupa tudo, né Então dá bastante Maravilha, dona Vicentina Vim chupando a manga Tem um toco ali Peguei e enterrei o O carocinho da manga No pé do toco E nasceu E tá o pé de manga aí, ó Em planta colhe, ó Igual meu amigo Tem um canal lá Que em planta colhe É que nem eu falo Deus punha na mão Tudo sué, vai Com certeza Tudo Deus abençoa, né, dona Vicentina É que nem eu falo Aham A minha vida É uma terra lá Bonita lá Ei, mas se plantar Tal coisa lá Dá bom Esse Deus punha a mão Deus punha a mão É A senhora tem muita fé em Deus Gostei da senhora Falar de Deus As primeiras palavras A senhora falando em Deus Não, mas claro Que coisa boa, dona Vicentina Fique contente Meu pai ensinou tudo isso pra nós Dona Vicentina A senhora De buia milho na mão A senhora falou É, de buia na mão Só tem galinha, hein É Gente, como é que as coisas dá certo Eu passei ontem num sítio O cara tava vendendo Uma maquininha de buia milho Falei, vou comprar E doar pra alguém E na primeira pessoa Que eu vi foi a senhora E a senhora não tem a maquininha, né Não Eu puxo a maquininha pra ela ali, gente Pra dibuiar o milho Mais fácil do que na mão, né Ah, aqui a sua roça então, dona Vicentina Aqui a minha roça Ah, rapaz A senhora vai pro pranto de cavadeira O milho Ah, é E o coio O Ju nem passear aqui na roça, ninguém Tudo sozinho Tudo sozinho, a senhora A senhora que fez tudo isso aqui Meu Deus Ele cuida o café lá em cima Tem um café lá em cima Você vai lá ver hoje o café lá em cima Se a senhora quiser mostrar Eu tô aqui Não, agora não É, por lá Mas vamos depois Vou ficar um bom tempo do dia aqui Ah, tem abóbora aqui, dona Vicentina Que linda a sua lavoura, hein Gente, olha Tudo ela que plantou A senhora que plantou o milho e tudo É Por que aí? Você tá o sabugo, dona Vicentina Eu põe pra fazer esterco Você dibuia o milho e traz o esterco Ah, só dibuia o milho lá e traz o sabugo É Pra fazer esterco Gente, olha a visão da roça dela aqui, ó Olha só Aí eu pergunto Se ela estivesse vivendo na cidade Será que tava com todo esse vigor aí? Eu não vou nem na cidade Não gosto de jeito nenhum Nem na cidade não vou Mas quanto tempo a senhora não vai na cidade? Faz mais de um ano, né? Mais de um ano a senhora não vai na cidade? Eita, dona Vicentina Tem minhas meninas lá que faz A Nora faz as compras, né? Tem a minha menina lá que vende o negócio de telefone Negócio de luz Eles pagam lá em Congonha Tem minha filha que mora lá Dona Vicentina, parabéns, viu? Eu não fico nem com dó Porque dá dó de quem fica trancado na cidade Com depressão É Triste, né? Eu sou mais que ficar dentro da casa Tanto chovendo Eu fico mais sumindo Tanto o suor quente Eu tenho que ir pra roça A senhora é uma mulher feliz, né? Eu vou semana inteira pra roça Semana inteira pra roça? Semana inteira Trabalhando Saldo largo mais cedo Mais dar uma limpadinha na casa E trabalho pesado, né, dona Vicentina? É Eita asqueira Dona Vicentina, ali A senhora vem O mau milho já tá Já tá tirado do pé Ou a senhora tá tirando ainda? Eu que quebrei Ah, a senhora que quebrou Ah, só falta aquele restinho lá pra acabar Ah, só falta aquele restinho lá pra acabar A senhora planta o milho com o que, dona Vicentina? Cavadeira Ah, com cavadeira? É Mas e aquela maquininha não é boa? Eu não sei Eu não sei lidar com maquininha Ah, não sabe lidar com a maquininha? Não Aí planta na cavadeira mesmo É sem máquina Dona Vicentina, vai mais ou menos ali Pra me tirar uma foto da senhora Perto do milho ali Tirar uma foto aqui perto das montanhas Ah, não assustar nada A senhora é muito linda Linda, trabalhadeira E um exemplo pra muita gente Gente nova, né Muito exemplo Olha aqui, dona Vicentina Eita, dona Vicentina, ó Dona Vicentina Pronto, dona Vicentina Já tirei uma foto Aí, ó o milho Esse milho da senhora É aquele, não é o transgênico Que é o milho Não, é o milho comum Milho comum Quer ver que beleza Que delirio Esse que quem deu essa semente Pra nós não dá mais Ele deu a semente pro meu sobrinho Faleceu? Faleceu Meu sobrinho Meu sobrinho repartiu com nós Ah Aí, ó Eita, que milho lindo Olha Eita, dona Vicentina É um prazer plantar e correr, né? Aí, aí vai pra dar pra os galinhas É, os galinhas Eita, asqueira Aí sim, dona Vicentina Ele deu a semente pro meu sobrinho Que mora lá no Marabá Não Pra lá Meu sobrinho Deu pra nós Pra sementinha E plantando E plantou E aí a senhora tira pra repranta também É, planta De buio pra plantar De buio pra plantar de novo Uns três anos estão plantando ele já Ah, três anos já já planta ele Ah, sim Ô dona Vicentina A senhora criou os filhos Tudo aqui naquela casa ali? Não, naquela casa Não, em outra casa Em outra casa Mas aqui perto É, aqui é a casa do Ramiro Que é mais pra cima lá Daí, pô, eu fiz aquela Daí, o Ramiro mudou aquela pra baixo Seu esposo faz tempo faleceu? Ah, eu até esqueci quanto é agora Esqueci quantos anos? Faz mais de vinte anos Mais de vinte anos E aí a senhora mora A senhora e o filho, né? Nós quando casei Nem casa pra morar Não tinha É Vim morar com o cunhado Nós casei no meio de julho Quando foi no meio de dezembro Ele ficou doente Ele foi pra Castro O doutor operou ele Parem três e meio Lá em Castro Três meses em Castro O doutor foi a operação da pendeia Daí cortou a tripa Daí ficou vazando Ah, daí faleceu Não, não faleceu não Faleceu não? Não, sarou Ah, ele sarou? Não sarou, mas demorou todo o tempo Demorou o tempo pra sarar Sarou bem, mas demorou Graças a Deus, então Ficam três e meio Lá ele sentava Lá no hospital Pra tomar o café Quando ele levantava Vazava até Até aquele pedaço de marmelade Que ele comia Meu Deus do céu A barriga dele Vazava Vazava E depois ele meurou? Depois ele foi sarando Sarando devagar Fui fechando devagarzinho Ele ficou grande Tinha um lugar de operação Ficou bastante ano vivo daí? Ficou, ficou bastante Ficou bom Ele dava um cargueiro E trabalhava Um cargueiro? Cargueiro é aquele... É aquele cangaia Tem lá no paião meu Ah, tem lá no cangaia? A senhora mostra pra nós depois? Aham Tem a cangaia lá que barjar os mil Tudo no canga do cargueiro Dona Vicentina, pode pôr no saco Que eu levo um saco pra senhora É, eu levo pra senhora Ela ia voltar aqui de novo? Você ia voltar aqui de novo, não ia? É Onde você mora? Eu moro lá em Goiurê É longe, onde eu moro Dá quase 500 quilômetros daqui Dona Vicentina É, estado de São Paulo? É, estado do Paraná mesmo Ah, do Paraná mesmo? É Da Bande Curitiba, né? Não, não É lá pro lado do Mato Grosso Lá do Paraguai Eu tenho um irmão que mora em Curitiba Ah, eu tenho um irmão que mora em Curitiba? Sim Quantos irmãos vocês são? Eu sou minhas 8 8 irmãos? 8 É, homem e mulher a maioria? 5, 5 mulher e 4 homens 5 mulher e 4 homens É E eles moram perto da senhora algum ou não? Só mora minha irmã ali embaixo, a Tereza, ali na... Incruziado, não tem aquela lipeira ali Não tem 3 incruziado pra cá, do Orlando ali Sim, aham Pois ela mora aqui, eu senti lá Ah, ela mora ali Mora Ela, os filhos moram junto com ela também? Não, ela mora sozinha também Mora sozinha também? Tem 8 filhos, não mora nenhum aí Mora tudo pra cidade Tudo pra cidade? Aham Mas estão sempre aí vendo ela? É, tá, vem seguidinho aí Mora aqui em Santa Maria? Tem um que mora em Santa Maria Tem um que mora em Congoninha Mora em Curitiba Curitiba Seguida pra ela Trabalha em Curitiba Ela trabalha não no sítio também ainda? Ah, ela não tá trabalhando mais Ela só sofre dos pormões Sempre direta pra trabalhar Mas foi um trabalhadeiro Ele foi muito coedeiro de café Coedeiro de algodão E os filhos da tudo trabalhando Porque eles eram pobres também, né? Aham Você precisa ir passear lá Pra você ver com o antigo O marido gosta de contar as coisas antigas Ah, eu vou lá então Vamos lá Vamos prosseguir com eles Eu lixo e lixo Não mais gosto de contar as coisas antigas Sabe por que eu gosto de filmar vocês, dona? Porque vocês são uma geração única, né? Igual vocês não vai existir mais nunca na vida Nunca? É que nem eu falo Falam-se agora, hoje em dia Não tá tendo com muita gente conversar mais É A gente só sabe as coisas antigas Agora o pessoal O pessoal novo não vem conversar com vocês? É, só conta das outras coisas, né? Olha, gente, ela reclamando Que o pessoal não quer Não quer ouvir a conversa da senhora, né? E eu tô aqui ouvindo hoje Com o maior prazer, dona Eu tenho certeza Que o pessoal que vai ver a senhora Eles vão elogiar muito E vão gostar de ouvir a conversa da senhora, gente É Ó É Lá não sei mais ou menos lá Lá quando eu tinha cinco meses De vontade de maleta Viu falando maleta? Sim, meu pai pegou maleta Meu pai pegou Lá em Rondônia, meu pai pegou Eu também peguei Agora mudaram Agora é malar no maleta Malar, é Dentro de 24 horas morreu dois irmãos meus Ah, aqui Eita Por causa da maleta Eu que tinha cinco meses, aguentei Aguentou E um tinha quatro anos Já cantava até versinho Quatro anos de idade E o outro tinha dois Morreram todos os dois Todos os dois Que pena, né? Pois é É, mas é tão bem guardado, né? É, tá Tá, tá bem guardado Se brincar tá melhor do que nós, né Dona Vicentina É, é anjo, né? É, é anjo, né? É, é anjo Dona Vicentina, eu até me emocionei Da senhora falar com os mais novos Às vezes não quer ouvir a conversa Que a senhora tem Uma conversa tão sadia, né? É, que a gente só sabe As coisas antigas, né? E as coisas de hoje, né? E eles só sabem as coisas modernas, né? A senhora vai falar Muitas vezes não vão compreender, né? É É, gente É Dona Vicentina, olha que coisa mais linda pra lá Olha, gente Vocês vão conseguir ver bem, ó Lá na frente Então, os morrões Muito bonito aqui, né? Dona Vicentina É Tem vez que a senhora para Que fica olhando a imensidão aqui? Ah Ah, eu venho trabalhar Eu não tenho nem coisa de olhar Quase não tem nem coisa de olhar Meu serviço Fica mais apertida com o serviço É, que eu não deu serviço É que a senhora já tá acostumada também, né? É, claro Eu não Eu já vim aqui, gente Eu já fiquei olhando essa imensidão aqui, ó É bonito Olha lá o meu joelho No cunhado da minha nori ali É Lá no artão Lá um dia eu fui lá de noite É bonito também Isso, daí vem à vista tudo Quanto é a cidade Vê a figueira Vê o mundo Vê a cidade Que é mais lá no artão Sim Mais lá no artão É o sítio dele Ah, bem pra lá É Devagarzinho eu vou visitando o pessoal aí Quem sabe o dia a gente chega nos lugares Tudo aí, né? É Mas a gente só procura a pessoa Que é a senhora, assim Pessoa raiz Pessoa Bazaradora É, que tem uma história também, né? É É, trabalhador também Então, é, então A gente só procura gente assim Gente nesse naipe aí, né? É Gosta muito de conversar É, gosta muito de conversar Vamos descer, então Vamos descer Deixa eu levar pra senhora Não pode deixar, eu levo A senhora vai levar Leva, tá não, o saco foi, eu pego Só pra mim poder filmar a senhora, tá ali Ó, gente Dona Vicentina O pessoal reclama Que você não pegou o saco pra mulher Eu vou pegar O pessoal O pessoal já tá enjoado de ver eu já A minha noiva Toda vez que eu tô com o Brancasfolha Ela já Já mandou pros outros Eu maio no feijão de cambau É Já mandou pra um tanto de cavadeira Dona Vicentina Só que agora Já mandou eu socando Coloral no pilão Socando coloral Ela compartilha no Facebook, né? Você viu também? O Armando falou pra mim O Armando O Armando é fã da senhora É E Dona Vicentina O meu canal Tem mês que ele é assistido por 2 milhões de pessoas Pois é Eu acho que muitas pessoas vai se ouvir da senhora Aqui é disso Eu não tinha nem chegado na casa do Armando lá já A minha irmã lá de Sorocaba Mandou a mensagem pra Daniela É que eu peguei e postei uma foto A Nazaré É Aí ela já viu também, né? O Armando compartilhou, né? Aham Aí ela já viram Você viu aqui as coisas hoje, né? Pois é Hoje o pessoal vê Rapidão já chega, né? Dona Vicentina E agora eu tenho certeza Que muita gente vai Vai gostar De ver a sua vida raiz A sua história Isso aí é importante A senhora estar compartilhando com o povo, sabia? É Deixa eu passar aqui, né? O pessoal nem conhece Não, tem gente que não conhece essa lida, Dona Vicentina É Ó, gente Aqui ela vai passar no meio do Do mato No meio do mato É Ó Aqui, gente, ó É um bom pedaço de mato, gente Essa filha aqui, ó A Dona Vicentina já vai Tem vindo ali Ali eu pego mais um saco ali, gente Essa aí ela é acostumada Já falou que vem várias vezes no dia aqui Buscaram, né, Dona Vicentina? Aham Ela tá terminando já agora Já tô terminando Agora que passou a minha canseira, Dona Vicentina É Mas, gente, mas me deu uma canseira Subíssimo Agora pra descer tá facinho, Dona Vicentina É, pra descer Pra ver se Agora não tô cansando, não Pra descer não tô cansando, não É Vamos lá, gente Ai, que forte mesmo, pessoal Vindo O dia mesmo tá carpindo ali Quando eu vim Eu quero conversar Meu irmão lá de Curitiba Que foi achar ela lá na roça Tá, ele veio e achou a senhora lá na roça, irmão Na roça, meu irmão, lá de Curitiba Lá de Curitiba De Curitiba, né Vem visitar a senhora É Quando eles vêm aí, posa aí na casa da senhora Não, ele tem o sogro dele que mora em Santa Maria Daí, posa lá, né Ah, posa lá É Mas aqui é um lugar gostoso, hein De pessoa vir e ficar, né Eu ia nessa Aqui tem outro saco, gente Agora eu vou ajudar ela Pra eu não levar os dois sacos Não é Dona Vicentina Não, pode deixar, pode deixar eu levar Não, eu levo um Não, eu levo um pra senhora Então, então se eu levar Depois Eu levo o campeonato de pau, então Não, deixa eu levar, Dona Vicentina Pode deixar eu levar Eu levo um pra senhora Aí Levar se não o pessoal vai falar Oxe, rapaz Não é pra levar um saco pra dona Apesar que eu tô aqui pra filmar Mostrar o dia, né, gente Aí se eu fizer Não vai dar muita graça Mas agora ela tá carregando dois sacos Eu vou levar um, né Vamos lá, Dona Vicentina Gente, ela queria levar até no Naquele pau ali Pra depois eu levar Só que ela me tirou Falou assim, rapaz Não aguenta nada não Nem subiu o morro, não aguentou E agora Carregar o saco de milho Eita A gente não é leve Muito leve não O saco de milho Porque aqui ele tá com Com sabuga e tudo O meu filho me desanimado O Ramiro sobe de depressão Ah, é? É O Ramiro tá muito triste Ele sobe de depressão Ah, ele tem depressão, filha senhora O Júlio tá medo Não é que pôr o pé aqui O Júlio também, ele é Muito cheio de dor também Ele faz do jeito que ele quer Sim, entendi É quando ele Ele tinha sete e meia de idade Deu aquele negócio na cabeça dele Deu crupe Ah, entendi Gastei um mundo Velho dinheiro Que ele tava tudo pago Do que é casado Que mora na outra casa Não, o Júlio é ser pequenininho Ah, que mora com a senhora aqui É o caçula Parou quinze dias internado em Cornélio Tudo pago Ah, aí ele gastou um dinheirão Pois é Mas graças a Deus Ainda ficou mais ou menos Salvou a vida, né? Entendi A gente vê nele assim Não parece, né? Não Não parece Então ele sofre de depressão ainda Sofre de depressão o Ramiro O que é grandão Ah, o grandão É, o grandão Sofre de depressão Eu também, de vez em quando Já quis me dar depressão, dona Ah, é? Já quis me dar Aí eu começo a passear Começo a andar E a gente vai se entretendo E vai levando a vida, né, dona Vai levando Mas hoje é o mal do século Hoje é a depressão É, claro E ele mora aqui Ainda bem que ele mora aqui no sítio ainda É Num lugar bom Pra ele distrair a cabeça dele, né? Graças a Deus Pra mim na casa Ele não para Ele faz tempo de serviço Vem, é moça Tem de pressa E volta Tem dia que eu vou pra cá de noite É, pode ir, dona Não pode ir que eu vou Vou pra trás aqui, mano Tem dia que ele volta de noite Você falou? Ele vai pra onde? Você falou? Tem que cuidar que você viveu, cara Tem as invernadas O gado dele, né? Ele vai cuidar das invernadas aí Só volta de noite É, sim Não, são mais ou menos seis horas Esse filho vem aqui Por favor A senhora tá falando do outro filho Ou esse não mais novo? Esse outro, mas tu mora ali embaixo Ah, o que mora ali embaixo Esse que sai cedo e volta só à noite É, hum Tudo trabalhador, né, dona Ele vem almoçar, vem De cuidar da expiação, né? Uhum Almoçar, né, legal Entendi Eu vou acompanhar a senhora Fazendo um almoço ali hoje, pode? Sim Pode Pode, né? Mas se quiser andar também Me dá o juro pra eu mandar lá pra cima Ele vai, sim É, eu vou convidar ele depois Pra nós andar lá Vou sim Eu vou terminar também Eu quero ir embora Eu quero andar toda, né Ah, sim Se ele quiser dar uma volta de carro Eu vou levar ele pra cidade Pra dar uma volta Eu trago ele se ele quiser, né? Se ele quiser Ele vai de carro também Quase, muito difícil Mas se ele quiser dar uma passeada O Armando eu levo pra passear Levo a mãe dele Levei a dona Dona Nadir lá Do Imbu Levei ela pra Pra ver o sítio que ela morava Se precisar eu levo ele Agora você já deu o caminho pra ir lá Você já deu o caminho? É Teu filho falou pra mim É Ele ensinou, falou A mãe tá lá em cima Se você quiser ir lá Você Aquele ali vai lendo Outro capuzinho de café Aquele ali em cima Ah, aquele em cima que vai reto, né É Aí você pegou o estímulo que entra pra cá, né É Ô dona Vicentina Oi Quando a senhora tá doente Tipo uma dor de barriga Dor de cabeça Alguma coisa assim A senhora usa remédio do mato ou não? Chá de Chá de telã Chá de arcedreira Chá de arva doce Ah sim Chá de telã Cidreira Arva doce, né? Sim Pra poder ajudar E o bolo também Que o pessoal do sítio usa muito, né? É Sim Graças a Deus Olha, os filhos dela já tá rindo A gente sofreu bastante Cabeia pequena, gorda Sim Ah Foi bastante doente logo que a gente casou, né? Ah A gente tratou muito com o doutor A senhora foi muito doente? A senhora falou? É Logo que a gente casou Ah hum Tá ali Esse trafim De corneira Ah hum Já pintava Sim O doutor já pintava o doutor O meu sapato que ali Tem que subir É, desse que o jeitinho É A gente tratou bastante Foi bom o remédio É E graças a Deus o senhor tá bem então, né? Graças a Deus É E por aí fazer o meu serviço Tem que fazer o serviço Você vai começar a trabalhar De repente o governo trabalha Se aposentador Se ele vir buscar meu aposentador Falar que o meu melhor trabalhar mais Eu dou aposentador E continuo trabalhando Oh Olha o que ela falou Ela falou que se o governo Quiser tomar aposentadoria Da época que ele tá trabalhando Ela prefere entregar a aposentadoria E trabalhar, Dona É, trabalhar Aí sim Aí sim Será que gosta de trabalhar, gente? Será que gosta de trabalhar? Ei, Dona Vicentina Ela tá de parabéns, viu? Um exemplo Pra muitos preguiçosos aí, né? Ó, vamos lá E o cavalo ali já Bom dia Bom dia Tudo bom? Rapaz, já veio o cavalo Como é que o senhor tá? Tranquilo? Bom, graças a Deus Rapaz, o cavalo tá riadão já Bonito, hein? Aí sim Vai palida Tua mãe tava no pega Rapaz Aí não dá moleza não, hein? Aí os filhos falam Tem que ir trabalhar Essa mãe vai trabalhar O filho é tudo igual, né? É, puxou pra mãe É, Dona Vicentina É, Dona Vicentina Saco de milho trabalhando E queria trazer os dois sacos Eu falei, não, dá um que eu levo, né? Ela é assim mesmo Ela é assim mesmo, né? Eu fui lá essa semana Não deixou trazer Não deixou trazer não Eu trouxe um pequenininho De vinte e cinco É, não, é terrível Se fosse o governo Falar pra ela parar de trabalhar Por causa da aposentadoria Ela entrega a aposentadoria Fica trabalhando Será que gosta de trabalhar, né? Ah, não fica em casa, não Entra pra dentro Eu já entro Só vou terminar aqui Vou terminar esse vídeo Depois eu faço outro É, Dona Vicentina Fala a verdade, hein? Eu fiquei encantado com ela Com a idade que ela tem Porque a gente encontra pessoas de idade Mas não faz mais serviço, né? Anda, tudo, né? E ela realmente Ela planta, colhe, né? É E ela gosta, né? E ela gosta Ela faz o que gosta Ela diz Tem que fazer o que gosta Fazer o que gosta, né? É, isso aí Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Depois eu faço outro com ela, hein? Alô, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Alô, Deus abençoe Alô Apesar do tempo Passando Onde o tempo Onde o mal se cala Isso não é tristeza Isso não é tristeza, não Se não nem lembraria O que sinto é saudade Saudade se tem Do que foi bom um dia Apesar do tempo O que sou por dentro Quase nada mudou Pois tenho guardado Cada aprendizado Pra ser o que sou Eu sei de onde vim E pra onde vou Simplesmente assim Tentando seguir O rastro do amor Detalhe por detalhe Na estrada até o rio Do café Do café, sal, palhar Da gado na invernada Da mente não sair Isso não é tristeza, não Se não nem lembraria O que sinto é saudade Saudade se tem Do que foi bom um dia Detalhe por detalhe Da estrada até o rio Do café, sal, palhar Da gado na invernada A mente não saiu Isso não é tristeza, não Se não nem lembraria O que sinto é saudade Saudade se tem Do que foi bom um dia Quer saber de onde sou? Tome nota, meu rapaz Vou te contar do meu jeito As coisas que lá se faz Tentarei no passo a passo Nada deixa para trás É que são muitos detalhes O lugar é bom demais Lá a vida acorda cedo Sem um minuto a mais Meu galo é o despertador Trabalhador eficaz Um café com uma patroa Depois disso sou capaz De correr pra minha lida Vida que me satisfaz Antes de ir para o eito Eu não esqueço jamais Vou no chiqueiro e curral Pra cuidar dos animais Depois faço uma oração Que aprendi com meus pais Aí sim pego a matura E pra roça sigo em paz É assim que lá eu vivo Esta é minha resposta Sempre aberto à visita Sempre tem alguém que gosta Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Faço parte desta gente Que só é feliz na roça Faço parte desta gente Faço parte desta gente Obrigado.